O desabafo é de um professor que dá aulas há 15 anos. Um aluno que era traficante da escola, mas infelizmente não poderia transferir ou até mesmo expulsar o aluno, pois é um direito do aluno à educação e esse, por levar uma advertência, ele soltou uma bomba caseira na sala do coordenador, que por pouco quase não aconteceu algo pior. Segundo ele, o medo impõe uma cultura do silêncio nas escolas. Ele denuncia que faltam políticas de apoio na segurança e até no suporte psicológico para professores e alunos. Nesse pós-pandemia, os alunos estão mais estressados, estão deprimidos, os professores também não estão bem. Falta profissionais da saúde, como psicólogos, psiquiatras nas escolas. Esta semana, uma professora da rede pública de Inhumas foi morta a facadas dentro de casa por um ex-aluno. Cleide Aparecida dos Santos tinha 60 anos e atualmente era diretora dessa escola na cidade do interior. O assassino Henrique de Oliveira, de 24 anos, disse que matou Cleide porque, na época de estudante, queria usar drogas dentro do colégio, mas era proibido pela professora. Uma pesquisa feita pela Nova Escola, Entidade de Apoio a Professores da Educação Básica, mostra que seis em cada dez professores do país avaliam que os alunos estão mais violentos desde que retornaram às aulas presenciais. Para 97,9% dos educadores, o aumento da agressividade atrapalha o aprendizado. 65,8% dos entrevistados responderam que os alunos estão mais violentos neste ano. 22,9% disseram que os casos de violência acontecem mais de uma vez por semana na escola em que atuam. Outros 23,4% afirmam que acontece mais de um caso por mês. Entre os principais motivos para a agressividade dos estudantes, os professores apontam o aumento de doenças psicológicas por conta do isolamento na pandemia e o agravamento da vulnerabilidade das famílias. Eles também afirmam que o problema é resultado da pouca socialização dos alunos nos últimos dois anos e da falta de ações disciplinares para coibir a violência nas escolas. A pesquisa mostra ainda que mais da metade dos professores ouvidos afirma nunca ter recebido nenhum tipo de orientação das secretarias de educação para saber como lidar com os casos de violência nas escolas. O levantamento foi feito de forma online, com mais de 5.300 educadores de todas as regiões do país entre os dias 8 e 22 de julho. A psicóloga avalia que o isolamento vivenciado na pandemia gerou uma série de prejuízos aos jovens justo no momento de construção da identidade. No momento em que eles estavam passando da pré-adolescência para a adolescência, que é um momento importante na construção da identidade, e nessa construção da identidade é fundamental o relacionamento em grupo, eles foram privados desse relacionamento em grupo. Então isso trouxe inúmeras consequências. Os jovens não sabem quem são, a identidade está frágil, não se valorizam, a autoestima está prejudicada. Segundo ela, as dificuldades nas relações interpessoais causaram ainda mais conflitos e violência nas salas de aulas. No mundo virtual está autorizado a questão do julgamento, a questão de se falar para o outro que pensa, de punir o outro por um comportamento que eu simplesmente acho errado. Eu puno esse outro com haters, com falas negativas ou com cancelamentos. Isso levou-se para os relacionamentos sociais, com a volta às aulas, e isso está gerando grandes problemas. O Sindicato dos Trabalhadores na Educação entende que as escolas refletem a sociedade e cobra a elaboração de políticas públicas sociais que atendam não só dentro do ambiente escolar, mas em toda a cadeia onde vivem esses jovens estudantes. Nós vivemos aí na pandemia, vivemos quantas famílias que perderam o trabalho, quanto o índice de violência contra a mulher subiu nesse período. Então, tudo isso deixa as pessoas muito mais intolerantes, muito mais propensas a todos os tipos de violência. Nós precisamos são de políticas públicas pensadas para o povo, pensadas para a sociedade, para que nós possamos superar essa situação. Obrigada.